Que será, que será, que será, que será, tudo sei Que não queremos mais, em que chego-lê Repita isso Que será, que será, que será, tudo sei Que não queremos mais, em que chego-lê Ai, eu pego Chichi, chica de miamió, me gustan las fiestas Sacro, bebe, bebe, alítex, rompita Siempre está a boda, pero como todas Cada dos toriotas, elevado a conclusión Puedes pitar a chicha pasivo Me parece, que é a lei pra ver Que não temos toriota, temos que ver Que é a lei pra ver Se me ha dicho que não pode Depois me passa por delante Tchau